E aí pessoal, tudo bom? Eu sou do Bomber aqui no canal 3Dus. Muito bem-vindo ao canal, se está chegando agora ou se já conhece, muito bem-vindo de volta. Não deixem de se inscrever e deixar o like no vídeo que é bem importante para nós. E hoje eu vou trazer aqui, ó, Pax Família da Galápia dos Jogos, um jogo de 1 a 5 jogadores e aquele vídeo de visão geral, né? Eu não vou dar a minúcia da regra, não vai ser detalhe da regra, não é aquele vídeo assim, ah, vi o vídeo e saiu jogando, não. Mas assim, é aquele vídeo assim, ó, ah, quero conhecer o jogo, quero ter uma ideia dele em geral sem ter que entrar no detalhe da regra. Bom, é esse vídeo então. Eu vou explicar mais ou menos as ações principais, como é que funciona o jogo, algumas mecânicas, alguns elementos bem importantes e no final aí eu volto um pouquinho para dar a minha opinião sobre o Pax Família. Então vamos lá ver, vamos ver como é que funciona o Pax Família de modo geral. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Então pessoal, vamos lá, vamos conhecer aqui o Pax Família, aquela visão geral sem entrar no detalhe da regra para vocês conhecerem o jogo. Tá afim de conhecer, dê uma ideia geral de como é que ele funciona, é aqui que tu vai poder fazer isso. Então olha só. Vou explicar então um pouquinho da montagem do setup, um detalhe bem interessante que é bem importante para o jogo e depois eu vou falar um pouquinho das ações e alguns detalhes do jogo aí, componentes e também alguns, vamos dizer assim, informações importantes que vocês entenderem para conhecer bem o jogo. Então olha só. O detalhe no setup é a formação desse baralho que as cartas tu vai abrir aqui no mercado no início do jogo. Para formar esse baralho tu vai fazer o seguinte, existem basicamente dois, três tipos de cartas, que são as cartas de corte, que são essas aqui, a maioria, e aí tem as cartas de evento, que tem dois tipos, o evento normal e o evento que é a verificação de domínio. Tu vai fazer seis pilhas, tu vai embaralhar as cartas de corte e vai fazer seis pilhas. Aí a quantidade de cartas em cada pilha é cinco mais a quantidade de jogadores. Aqui são três jogadores, então eu botaria oito em cada pilha, seis pilhas. Na pilha mais à direita eu vou colocar uma de cada carta de evento. Esse evento de domínio tem só quatro, então tu vai botar as quatro nas colunas mais à direita. E aí tu vai pegar os eventos normais, tu vai colocar quatro nas colunas mais à direita e duas na segunda coluna. E aí tu vai embaralhar essas pilhas de carta separadamente. E aí, bem à direita vai ser a do fundo, depois tu vai botar uma em cima, então tu vai formar uma pilha. Repara que a primeira vai ter oito, essas são as oito cartas, nesse caso, entre os jogadores, que vão abrir primeiro aqui e depois tu vai completar. E aí tu vai abrir elas aqui, começando daqui pra cá, fazendo esse sentido, pra fazer o mercado. Mas isso tá bem explicado no manual também, só vocês terem uma ideia, por quê? Porque essas cartas aqui de verificação são bem importantes pro jogo, pro andamento. Quando sair a quarta dela, acaba o jogo, mas também pode acabar antes o jogo, dependendo de como for a partida. Muito bem, o jogo vem com esse player edge aqui, que vai explicar o resumo de tudo o que acontece no jogo, né? A estrutura do turno, a vitória, as ações principais e ações das cartas. Na nossa vez, o que vai acontecer? O jogador faz duas ações. É isso que ele faz e ainda tem uma ação bônus. Quais ações ele pode fazer? Ele pode fazer as ações principais, que são as ações principais, que é comprar a carta ou jogar a carta. Cada uma delas é uma ação. Como é que tu compra a carta? O preço da carta é em cima da coluna que ela está. Então, por exemplo, essa é de graça e essa daqui, por exemplo, no fim, ela vale o quê? Vale cinco. O que tu vai fazer? Tu vai pagar, por exemplo, eu quero comprar essa carta aqui. Ela vale um, então eu vou botar uma moeda aqui nessa carta que tá à esquerda. Se eu quisesse comprar essa que vale dois, eu colocaria duas moedas, uma em cada um. Se não tiver uma carta no local, já foi comprada, eu boto na carta de baixo. O importante é o seguinte, tu nunca pode comprar uma carta que tu já botou moeda. Se esse jogador comprou essa carta, ele não pode mais comprar essas duas aqui, mesmo que ele tire essas moedas dali. E essa carta vem pra tua mão. A segunda ação é baixar uma carta. Quando tu baixa uma carta, tu vai baixar lá na tua corte, nos extremos da tua corte. Tu nunca pode baixar no meio, tu baixa nos extremos da tua corte. E aí o que acontece? Tu vai fazer as ações que tem ali na carta. E aí as ações são qualquer uma dessas seis que pode ter na carta. E aí o que são cada uma delas? Essa primeira aqui é colocar uma estrada, então as cartas elas são referentes a uma aliança. Então olha só, essa aqui, aliança não, desculpa, a uma região. Essa aqui então é referente a essa região aqui. E tu tem sempre uma lealdade que tu marca nesse disco no início do jogo e tu pode ir trocando. Então por exemplo, isso aqui tem a britânica, a fegã. E tá faltando uma aqui que eu não botei, que é essa daqui, que é a aliança russa. Detalhe, os jogadores não precisam ter todas as alianças diferentes. E tu pode trocar de aliança durante o jogo, dependendo do que tu fizer. Então, nesse caso, a carta então era dessa região aqui. Então o jogador pode fazer o que? Ele pode fazer as ações da carta naquela região. E aí quais são as ações que podem ser feitas, que podem aparecer nas cartas? Colocar uma estrada, então esse aqui pegaria um bloco da britânica e colocaria uma estrada aqui numa das fronteiras. Tu pode colocar um exército, que daí é colocar o bloco na vertical, na região. Essa aqui é o símbolo de alavancagem. Quando tu baixa a carta, tu pega duas rupias do estoque. Mas se essa carta for descartada, tu tem que devolver elas depois. Essa daqui tu bota um cilindro numa carta. E aí pode ser numa carta tua ou de um adversário, né? Tanto faz. E o detalhe é o seguinte, que esse aqui vira um espião, tá? Esse é o espião na carta, depois eu vou explicar. E também tu pode botar aqui, essa ação aqui, que é botar um cilindro na região e aí ele vira uma tribo. E o último símbolo que pode aparecer é esse símbolo aqui, que é o naipe que vai estar favorecido. No início do jogo nós temos esse naipe favorecido, então vamos dizer que mudou para o azul o naipe favorecido. O que faz o naipe favorecido? São as ações bônus. Tu pode fazer, além dessas ações que eu falei de baixar a carta, tu pode fazer as ações das cartas. E aí também, vale dentro das suas duas ações. Por exemplo, tu pode comprar uma carta e fazer uma ação das cartas. Só que do naipe favorecido não conta como ação. Então, por exemplo, essa minha ação aqui, essa minha carta é do naipe favorecido agora, que é o azul. Então eu posso fazer uma dessas ações, porque cada carta tu só pode usar uma vez. Então, nesse caso, não contaria a minha ação. Eu poderia fazer três ações. Se eu tivesse duas cartas azuis, eu poderia usar as duas de graça. E aí tem as ações das cartas, que é o quê? Porque construir, tu vai poder construir ali blocos, exércitos ou estradas na região, que tu tem o governo, que eu já vou explicar como é que funciona, que tu governa. Tu pode cobrar imposto, que daí tu vai poder cobrar imposto. Ou tu vai pegar essas fichas aqui do mercado que estão em cima das cartas. Ou se tiver um jogador que tem uma carta no lugar que tu está governando, tu pode roubar dele. Tu pode comprar presentes, que são aqui, tu paga o preço simplesmente e vai comprando. O primeiro é dois, o segundo é quatro. Na verdade, não é o primeiro. Tu pode comprar em qualquer ordem. Tu tem a ação de mover, que daí tu vai poder mover exércitos pelas estradas. Obviamente tem que ter estradas. E tem a ação de trair, que daí quando tu pode usar os espiões, por exemplo, para pegar uma carta, destruir uma carta de um adversário ou até a tua. E também tem a ação de batalhar, que é quando vai correr uma batalha ali numa região. As cartas têm níveis, então, por exemplo, essa carta aqui é nível 2 e essa aqui é nível 1. Então repara que a ação está determinada. Essas aqui são duas rupias na ação de cobrar imposto. Aqui é só um movimento e só um na guerra. Então tu tem que cuidar que o nível da carta deixa a ação mais poderosa ou não. Essa aqui, por exemplo, é nível 1. Então todas as ações ali são nível 1 que tem na carta. Eu falei em governar, que te dá vantagem. Quando é que tu governa uma região? Quando tu governa uma região, tu vai pegar esse tokenzinho, vai botar na tua frente. Para governar uma região é simples. Tu tem que ter uma tribo e tu tem que ter a maioria lá junto com os exércitos. Então, por exemplo, nessa região aqui, por que o azul está governando? Ele tem a lealdade aos britânicos, tem dois blocos britânicos, mais duas tribos, não tem ninguém. Ele está governando. Já aqui, por exemplo, o amarelo, ele tem duas tribos e tem um bloco rosa. Bom, ele tem a maioria, então ele estaria governando aqui, ele estaria vencendo. Mas se tivesse mais um bloco rosa aqui, ele já não tem a maioria, está dois a dois. Então ele não está governando essa região. O vermelho aqui, por exemplo, essa região aqui, opa, esse aqui está errado, devia ver que está aqui. Essa região aqui, ele está governando porque só está ele aqui com uma tribo, né? E qual outra ele está? Aqui também tem duas tribos, então ele também está governando. Então, pessoal, os blocos em pé são exércitos e os deitados são estradas nas fronteiras aqui do jogo. Outra coisa interessante são os espiões que eu falei aqui. Quando tem a maioria na carta de um adversário, por exemplo, se o adversário quiser jogar aquela carta, ele tem que pagar um suborno, que é igual a quantidade de espiões. Se isso não acontecer, ele não pode usar a carta, mas é tudo negociável no jogo, pessoal. Se tu quiser liberar ele da cobrança de imposto, tu pode, tu pode cobrar menos. Só que são acordos que são na palavra, eles podem ser quebrados a qualquer momento. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se a gente tivesse aqui, essa carta não estaria como refém porque é a mesma quantidade aqui. Tem que ter sempre a maioria. O amarelo teria que ter um a mais que o azul na carta. Então, botar espiões, tu pode ou subornar os adversários ou tu pode também fazer o quê? Tu pode defender tuas cartas. É interessante tu proteger tuas cartas. Sempre que tu paga, é uma coisa interessante, tu vai botar o valor dessas cartas à direita, que não à esquerda como a gente faz quando a gente está comprando carta. Então, sempre que tu tiver que pagar uma ação, por exemplo, pagar um presente, ou pagar para construir, tu vai botando aqui à direita. Bom, aí nós temos as cartas de evento, que elas podem ser descartadas quando? Elas podem ser descartadas na fase da limpeza. Depois que tu comprou cartas, vamos dizer que tu comprou essas cartas aqui, tu vai fazer o quê? Tu vai mover essas cartas aqui na fase de limpeza, vai mover para cá e vai repor novas cartas aqui. Se a última carta, na fase da limpeza, começou a limpeza e a última carta é uma carta de evento, ela é descartada. E aí ela tem dois efeitos aqui, se descartada ou se comprada por um jogador, a gente aplica aqueles efeitos das cartas. Na fase da limpeza, tem uma coisa bem interessante também, que acontece que é o seguinte, tu tem que cuidar o tamanho da tua corte e o tamanho da tua mão, que é por isso é daqui, o número de estrelas roxas mais três determina o tamanho da tua corte, e o número de estrelas azuis mais dois é o tamanho da tua mão. E também aqui nós temos o que é o desempate e as estrelas, desempate, a estrela vermelha é o desempate final de jogo, quem tiver mais estrela vermelha ganha se tiver empate na pontuação, e o amarelo ele protege todas as moedas da programização de cobrar imposto. Então nesse caso aqui, por exemplo, esse cara não tem nenhuma estrela roxa, então o máximo de cartas que ele pode ter na corte é três. Se ele tivesse mais uma, ele teria que descartar. Esse aqui, por exemplo, tem duas mais três, cinco. E na mão, esse cara pode ter, ele tem uma estrela azul mais dois, ele pode ter até três cartas na mão. Então tu tem que cuidar isso na limpeza, mas tudo está aqui, no pranchetinho aqui no player do jogador, no player é jogador, está tudo isso aqui bem lembrado, bem tranquilamente para entender. Bom, ponto-chave do jogo é a verificação de domínio, que é onde vai ocorrer a maior pontuação durante a partida, que é quando a gente vai verificar essa carta. Quando é que ocorre? Quando tu descarta uma dela na limpeza, quando um jogador compra ela, ou quando entram duas no mercado, a gente descarta duas e faz aí uma verificação de domínio. O que acontece na verificação de domínio? A gente vai ver, primeira coisa, tu tem que ver se alguma das influências tem quatro blocos a mais que todos os outros, que seria o caso aqui, o rosa tem quatro a mais em jogo do que todos os outros. Então foi uma o quê? Uma verificação de domínio bem sucedida. O que vai contar isso? Vai ser a influência. Quem for aliado à britânica ganha um ponto de influência. Para cada patriota, que são essas cartas que têm essas taxas rosa, amarela ou verde, o jogo que acontece, ganha um ponto também, presente ganha um ponto e prêmios. O que são os prêmios? Os prêmios é quando tu destrói uma carta adversária. Por exemplo, se o jogador azul destrói essa carta aqui, ela vem aqui para baixo. Só que ela tem que ser da aliança dele. Se ele fizer isso aqui, um prêmio de uma outra cor, ele vai ter que trocar a lealdade dele. Ele vai ter que passar ali, no caso, para os russos, nesse caso, se ele pegasse esse aqui. Mas se fosse da cor dele, se fosse uma britânica, não teria problema nenhum. E aí a gente vê quem tem mais influência, contando então os patriotas, a lealdade, os presentes e os prêmios. Quem tiver mais ganha. O primeiro lugar ganha cinco, o segundo ganha treze, o terceiro ganha um. E a última, a verificação de domínio é dobrada. Tu dobra essa pontuação aí. Então, dez, seis e dois. Se ela for mal sucedida, ou seja, não acontecer de ele ter, por exemplo, tivesse mais três blocos amarelos aqui em jogo, ou seja, o rosa não tem quatro a mais que todo mundo, ela vai simplesmente fazer o quê? Tu vai ver quem tem mais cilindro em jogo. Quem tiver mais cilindro em jogo, vai ser o quê? Vai poder então colocar, ganhar a pontuação, só que a pontuação é menor, é simplesmente três pontos para quem tem mais e um para quem tem menos. O segundo lugar. Bom, as ações, eu não expliquei elas tão detalhadamente, mas o movimentar, uma coisa que eu não falei, que eu lembrei agora, é que movimentar, tu pode movimentar exércitos, de acordo com o nível da carta, mas também pode movimentar teus espiões. E é como se as cortes estivessem ligadas. Por exemplo, se eu tenho dois movimentos, eu poderia pegar o amarelo, por exemplo, esse espião e mandar até aqui, por exemplo. Ou ele poderia andar um aqui e mandar o outro para cá, se ele quisesse. Então, tu pode movimentar tanto os espiões como os exércitos. O combate, tu vai poder te remover blocos ali do local. Existe, na verdade, tu elimina, vamos dizer assim, tribos ou espiões ou exércitos de uma localidade. Sempre lembrando que a localidade está ligada com a carta que tu baixou. Bom, e como eu falei, o jogo vai andar assim até que ocorra a quarta verificação de domínio ou pode acontecer também o seguinte, se durante uma verificação de domínio um jogador tiver quatro pontos a mais que todos os outros jogadores, ele também é o vencedor imediatamente. Então, é um jogo que tu tem que estar atento o tempo todo para não deixar isso acontecer. O jogo acabar prematuramente, tem aquela sensação meio frustrante, talvez, na partida. Como vocês podem ver, então, são só duas ações, mas tu tem várias opções de ações para fazer, todas ali no Player Edge. Tanto as ações das cartas quando tu baixa elas, como as ações das cartas que já estão baixadas. E aí tu tem que cuidar também, essa ideia do naipe aqui pode favorecer bastante também tu ter mais ações durante a tua rodada, poder fazer, por exemplo, até quatro, quem sabe cinco ações numa rodada. Então, o jogo tu vai construindo aí. Legal, o jogo também vem com o modo solo, que tem um deck para o automa, e é um jogo bem estratégico e bastante interação. Mas agora vamos ali que eu vou dar o meu review sobre o jogo. Bom, pessoal, então vocês puderam ter uma visão geral de como é que funciona o Pax Familiar. Na tua vista, eu vou fazer só duas ações, mas ali essas ações podem gerar bastante coisa quando tu baixa uma carta ou até usando as ações no bônus ali dos naipes que estão em vantagem no momento. Seguinte, pessoal, pontos positivos. Produção, arte do jogo, achei maravilhosa, achei o jogo muito bem feito. A jogabilidade do jogo é muito legal, eu achei assim que ele é um jogo bem desafiador, então se tu gosta daqueles erros desafiadores, ele é um jogo pesado, ele tem bastante regras, eu não entendo os detalhes das regras, tem algumas ações especiais que acontecem durante o jogo. Então tem que ver isso. Um ponto que pode ser positivo para alguns negativos, para outros, é a interação, ele é um jogo de muita interação, bastante interação entre os jogadores, então, e às vezes é aquela interação um pouquinho mais punitiva, então, que tem que estar sempre atento o que está acontecendo ali e o jogador pode muitas vezes quebrar um planteio descartando uma carta tua ou cobrando imposto e te deixando sem moedas para a tua jogada, então tu tem que cuidar isso, então é bastante interação e aí tu tem que analisar se tu gosta disso no jogo ou se tu não gosta desse jogo. É um médio, eu acho que ele tem bastante interação, já não é tanto assim o meu estilo, mas achei o jogo bem legal. Outra coisa, o jogo tem bastante regras, uma coisa que eu não gostei foi o manual do jogo, pessoal, eu achei o manual bem contra-intuitivo, demorei assim para pegar bem, tive que ler várias vezes, talvez um pouquinho mais de exemplos ou algumas imagens mostrando melhor o que estava acontecendo, poderia ter facilitado, então, recomendo dar uma boa estudada, a gente procura um outro vídeo aí que tem vídeos de regras dele muito bons para dar uma estudada nas regras dele. Mas é um jogo aí, então, como eu falei, pesado em regras, vai demorar para tu dominar ele na primeira ou segunda partida tu vai pegando a coisa, aquele euro mais pesadão que vai ter uma curva de aprendizagem um pouco maior, mas é um jogo muito bem feito ali, como eu falei, a arte, as mecânicas deles estão bem encaixadas, depois tu pega, tu vai vendo que é simples, é comprar carta, baixar carta ou fazer ação dessas cartas, aí tem que cuidar se tu está governando um local, aí tem as ações também, depois tem que ficar a verificação de domínio ali, então, um jogo assim que depois tu vai pegando ele e vai funcionando melhor. Para explicar as regras vai uns 40 minutos, eu acho assim, na mesa para tu explicar, 40 minutos, quem sabe 35, dependendo do grupo, um pouco mais, para tu conseguir explicar tudo o que tem nele, então, pensa isso, é um jogo de regras densas, aquele que o grupo tem que estar ali comprometido, mas sem dúvida, um belo jogo, um baita jogo aí, muito bom. Então, espero que tenham gostado do meu review do Pax Pamir, botei os pontos positivos e negativos na minha opinião, fala o que tu achou do vídeo, o que tu acha do jogo também, deixa aí os comentários e até o próximo, valeu!